É verdade. E agora não digas mais. Não digas mais. Já, já, até já. Não digas mais. O Helder Reis foi conhecer o Museu do Porco. E nós vamos ter com ele. Vamos, vamos. Então vamos. My voice. Portugal sabe também a tradição. Sejam muito bem-vindos ao Museu Etnográfico do Porco. Portanto, passar por cá é ficar a conhecer um bocadinho da história que envolve este animal. E é muita coisa, há muita tradição, muito interesse sociológico. Vou pôr só o porquinho aqui. É um espaço a visitar em Pampilhosa. Portanto, estamos aí muito perto de vocês. O meu convidado vai-me detalhar a questão, Mário Rui. Desde já, muito obrigado. De onde é que surgiu a necessidade de fazer este museu? Pronto, este museu nasce da necessidade do grupo folclórico na sua, digamos, início. Começa a recolher todo o material que tem a ver com a etnografia, com a recolha, portanto, para o rancho folclórico, danças e, portanto, trajes. E, então, começa a reunir um conjunto de material etnográfico que, de facto, ganha uma dimensão que, a determinada altura, faz sentido na constituição do museu etnográfico. No seu percurso, digamos que, em meados dos anos 90, há uma coleção particular alusiva ao tema porco que, entretanto, por decisão dos corpos dirigentes da altura, foi adquirido. E, digamos, a partir daí se começou a constituir, digamos, esta coleção do porco que já tem uma dimensão considerável. Mas a vossa preocupação, a quem visita, é também dar-lhes a conhecer um pouquinho o cariz social que está por detrás do porco, da matança e tudo aquilo que o porco implica. Obviamente, aliás, já fizemos alguma reconstituição da matança do porco, enfim, sabendo que havia, há tempos atrás, algumas dificuldades impostas no sentido de repor a matança tradicional. Ela mesmo não se deixou de fazer e, numa ou noutra ocasião, já reconstituímos a matança do porco. Não é? Temos também, numa das salas, alguns elementos, digamos, representativos da matança do porco também. E, a nível de representativo, tem ótimas peças? Sim, sim. De facto, temos bastantes peças. Isto, de facto, mesmo nas visitas que organizamos, normalmente, a parte da coleção do porco é a última parte a ser visitada. E acontece que é como que a cereja em cima do bolo, ou seja, nos calonjetários mais jovens, não é? Digamos que eles deliram, de facto, com esta representação do porco nos espaços museológicos. Por exemplo, aqui já nos leva, de uma forma muito direta, para a matança do porco, esta sala. É precisamente a sala especializada e onde temos, de facto, alguns objetos mais ligados, não só a nível do artesanato, de facto, com a representação, enfim, dos bonecos, bem como alguns elementos, enfim, mesmo próprios da matança, enfim, como o vestuário, o traje usado na matança, e alguns elementos, digamos, mais diretamente ligados. Além de tudo, estamos numa belíssima casa do século XVI, que já só por si vale a pena visitar. Sim, é um ícone muito importante, aliás, penso que foi uma grande, digamos, conquista desta associação, foi, de facto, preservar este património que, a nível do Conselho, não tem igual. Quer dizer, de facto, é muito... Aqui é dedicada à poupança. Sim, sim, à poupança, e nos termos, nos dias de hoje, é tão importante, não é verdade? De facto, os milheiros, é uma coleção interminável, não é? De facto, é a maior... E temos aqui um elemento, só por curiosidade, que nos foi oferecido a semana passada, que é a porca lili, com bilhete de identidade, e que foi oferecida por uma associação de ciências, que andou um ano a construir, digamos, este porquinho, e que nos foi oferecido a semana passada, numa das visitas que fizeram ao nosso museu. Margo, muito obrigado pela sua disponibilidade, portanto, o Museu Etnográfico do Porco, na freguesia de Pampilhosa, portanto, é um espaço a visitar, que privilegia estas debilíssimas tradições, e neste caso, também, uma coisa muito importante, meus amigos, que é a poupança. Quando perguntamos a que sabes Portugal, sabes a tradição, neste caso, também sabes a mealheiro e poupar. É verdade, Helder, e sabes também, Portugal, sabes a arte, a mestria de trabalhar no azulejo. Mas antes, quero mandar aqui um grande beijinho.